Deixa eu pegar aqui o liquidificador pra gente poder mostrar pra audiência quem será que vai levar esse liquidificador, fazer um suco, trazer pra gente nesse calorão aqui, quem sabe? Chá de casa nova e a Mari me dá isso. Não, Israel, devolve, que é do pessoal de casa. Vamos lá então, para o sorteio, na quarta da nossa casa, pra sua casa, esse liquidificador, pra quem vai, será? Atenção! Andressa Alves de Andrade, do Nova Três Lagoas. Andressa, muito obrigada por participar, ó, que é seu. A Andressa, inclusive, vem amanhã aqui no programa buscar ao vivo esse liquidificador, viu Andressa? Ao vivo, Andressa. Não tenha vergonha, pode vir aqui buscar, mas daqui a pouco a nossa produção vai entrar em contato contigo, já combinando certinho o horário que você deve comparecer aqui amanhã no TVC Agora, pra nós conhecermos você de perto e ainda você levar o seu presente. Isso mesmo, olha, hoje foi o liquidificador, é da Andressa, amanhã ela vem retirar, só que quinta-feira tem mais prêmios, então não fica... E sexta-feira também tem mais prêmios. E sexta-feira tem, todos os dias tem. Então não fica de fora, acompanha a nossa programação, ó, quem sabe você não leva um presente também. E sexta-feira também tem mais prêmios.